Oi meu povinho, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o melhor aplicativo de adição de vídeo que você pode ter. Vídeo com efeitos especiais e tudo mais que eu quero mostrar pra vocês. E o nome desse aplicativo é o Funimate, esse aqui. E eu vou mostrar pra vocês todas as funções dele, todos os efeitos que ele tem. Ele é maravilhoso, eu já testei muitos aplicativos e nenhum se comparar a esse aplicativo, de verdade. Ele tem efeito neon ao redor de você, tem efeito de deixar você em cartoon. Tem muita coisa, muita coisa mesmo e eu sei que vocês vão amar esse aplicativo. Então se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, Me segue no Instagram pra você não perder os meus vídeos, meus challenges, minhas dancinhas, meus truques e tudo mais. Então me segue no Instagram pra você conferir esses vídeos, tá bom? E me segue também no TikTok, onde vocês vão ver esses vídeos com essas edições e tudo mais, tá? E é isso, bora pro vídeo que eu quero mostrar esse aplicativo pra vocês, que eu tô super ansiosa. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de indicando o aplicativo pra vocês, é só vocês me falarem aqui nos comentários que eu trago mais vezes, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, o aplicativo é o Funimate, como eu falei pra vocês, ele é assim, maravilhoso, tá? É, aqui tem vídeo de outras pessoas, que eu acho que eu não vou colocar pra vocês verem, né, ó. Aqui, usar novos vídeos. Tem como você pesquisar na biblioteca, tipo, efeitos e tal, os que vocês queiram usar, que as pessoas estão usando. Ó, tem efeito de flash, que eu acho muito legal você fazer essas transições com esse aplicativo, que são as notificações. E tem o seu perfil, que você pode publicar os seus vídeos, tá? Então. Bom, aqui tem três botões, gravar vídeos, editar vídeos, selecionar modelo e vídeos particulares, projetos particulares que eu não tenho ainda. Então, eu vou vir aqui pra vocês, vou em editar vídeo, porque eu quero mostrar os efeitos desse aplicativo, tá? Porque são assim, perfeitos, e eu quero mostrar pra vocês tudo direitinho. Eu vou vir editar vídeo. A edição deles, tá? Vou colocar esse vídeo aqui, que eu já tinha escolhido, pra deixar aqui pra vocês. E ele tem vários formatos. Tem o TikTok, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Instagram pro feed. E tem o 3x4, que é o tamanho normal, tá? Quadradinho. Clica em próximo, e ele vai preparar o nosso vídeo. Bom, ó, aqui tá, você consegue mexer ele, tudo mais, deixar bem direitinho, tá? Aqui ele tem vários filtros, vários filtros. Se você quiser fazer o upgrade, que é pra você tirar a marca d'água, você consegue também, tá? Aqui você consegue adicionar música. Consegue fazer muita coisa, gente, muita coisa mesmo aqui. Clica em gravar vídeo. Tá? Que eu não posso colocar aqui no YouTube, senão o YouTube vai dar direitos autorais. E eu posso gravar igualmente ao TikTok. Com câmera lenta, extra lenta, rápida e em lapso. Que é bem rápido. Tudo direitinho. Quando eu terminar, eu clico aqui, e ele vai abrir a parte do vídeo, tá? Então, o que eu quero mostrar pra vocês, são os efeitos que esse editor tem. Os efeitos são maravilhosos, maravilhosos mesmo. Quando, eu acho que quando você usa a primeira vez, por isso você tem que usar a sua sabedoria. Você não paga a marca d'água. Mas pra você usar, depois você começa a pagar a marca d'água. Tá? Então, assim, é muito bom, muito bom mesmo. Eu adoro esse aplicativo. Aí tem vários efeitos aqui. Batida. Tem o efeito de glitz. Sabe o que é? Que fica muito balançando. Fica muito bonito. Tem efeito de espelho. E é muito fácil de editar. É só você segurar no efeito que você quer. E ele vai editar pra você, tá? Tem efeito de pixel. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Alguns são bloqueados porque são pró, versão pró. Mas outros são bem facinhos de usar, tá? Tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Tem filtro de cor, né? Filtro de cor, filtro de brilho. Assim, se você não quiser colocar o efeito. Você consegue colocar só o filtro paradinho. Tem a cor que você consegue mudar. Tem borda. Tem muita coisa, gente. Muita, muita coisa. De verdade. Então. Outra dica que eu quero dar pra vocês. Que pra vocês salvarem o vídeo de vocês. Eu aconselho vocês virem em filtros. Tá? E vocês usam o filtro que vocês quiserem. E gravam a tela. Tá? Porque eu acho que quando você faz isso. Você não precisa fazer o upgrade pra você salvar seu vídeo. Tá? Sem a marca d'água. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Porque quando vocês forem salvar. Vai aparecer que tem que testar a versão pró. Pra tirar a marca d'água e deixar a testa. Entendeu? Então. É só vocês irem em filtros. Que se é a marca d'água. Vocês conseguem salvar. Tá bom? Tem cor. Você consegue ajustar a cor. Você consegue mesclar com... Com outro efeito. Tem muita coisa, gente. Muita, muita coisa. Ó. Aqui também dá pra vocês verem direitinho. Pra vocês cortarem o tamanho que vocês querem. Que são os quadros que você consegue mexer. Ou adicionar um quadro por cima. Ele é muito bom. E tem as animações. Que tipo inicial. Pro vídeo entrar. Entendeu? Geral. Pra ele ficar o tempo inteiro fazendo isso. E tals. E esse aplicativo é muito bom. O único problema dele é a versão pró. Muita gente compra as versões prós do aplicativo. Então eu decidi trazer esse aqui pra vocês. Se vocês quiserem comprar. Pra vocês usarem normalmente. Mas se vocês não quiserem. Quiserem usar só os filtros do aplicativo. É só vocês virem filtros. Usarem o filtro. E conseguir salvar. Grava na tela. Tá bom? Então. Esse é o aplicativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo usar ele. Eu não uso a versão pró. Eu uso a versão. Grava na tela. Tipo. Eu boto meu vídeo. E gravo a tela com ele. Que pra mim eu acho mais fácil. E fica a mesma coisa. Tá? Pra mim. Então é isso. Até a próxima. E tchau. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do aplicativo que eu indiquei pra vocês. Se vocês querem mais aplicativos. É só vocês me falarem aqui no comentário. Ou ir no meu directo do Instagram. Que eu vejo tudo por lá. É mais fácil. E é isso. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.